Fala aí família de loucos por drywall, tudo bem? Estou aqui para dar uma super dica para você Como fechar buracos, como fazer um reparo no drywall com apenas dois ingredientes Mas antes de eu falar desses dois ingredientes Eu quero te pedir que você que não é inscrito no canal se inscreva Se você não deixou o like, senta o dedo no like Isso é de graça, tá bom? E deixa aí teu comentário galera Então bora lá pessoal, deixa eu falar desses dois ingredientes Cara, bota uma coisa na tua cabeça Para fazer uma boa obra de drywall Ela começa com um bom perfil, ela começa com um bom parafuso Ela começa com a placa correta, com a placa correta, com o perfil correto Com tudo correto E quando chega lá no final pessoal, no acabamento Tem que ser o acabamento correto, tá? Tem que ser uma massa para drywall, não pode ser qualquer massa Tem que ser uma massa de qualidade E massa de qualidade pessoal, com bom preço, tá? E uma massa com qualidade é a massa Max Creel Que você tem ela aí no balde de 5kg e tem no balde de 15kg e 28kg Massa boa, com preço bom Primeiro ingrediente é uma massa boa Agora um outro ingrediente que você pode utilizar pessoal Você pode utilizar para fazer o teu reparo O próprio gesso que você cortou ali E de repente colocar um perfilzinho por trás, tá bom? Mas eu quero te mostrar que esse corativo aqui, tá? Que é da Adfor E você tem ele aí com... Esse daqui é o de 15cm, 15x15cm Mas se você... Se você quiser tem outros... Tem outros tamanhos um pouco maiores do que esse aí Para você fazer um reparo de forma rápida De repente pessoal É um reparozinho ali que precisou tirar uma caixinha de luz Eliminou ali uma caixinha de tomada De interruptor Precisa fechar uma coisa pequena Ou então abrir um pequeno buraco ali Devido... Fazer algum processo ali na tua parede ali Ou no teu fogo E agora tem que fechar algo pequeno 15x15, 20x20 Você consegue fechar facilmente, tá? Com esse corativo E com a massa Max Creel Tá bom? Então bora lá ver na prática Se isso aqui funciona Se esses dois ingredientes são bons Então bora lá Para a técnica Então bora lá pessoal Vamos mostrar aqui na prática, tá? Então, olha só Uma coisa que muita gente não se liga Mas é muito procurado, tá? Por clientes É pessoas para fazer repados Por que pessoal? Nem todo profissional quer fazer repado, né? Mas vale a pena Eu posso usar, tá? A massa Max Creel E esse corativo Numa situação como essa aqui, ó Faz de bota É... Eu não... Por algum motivo Eu não quero mais essa caixinha aqui de luz Né? Essa caixinha de interruptor Perdão, né? Ou interruptor tomada, né? Aí eu tiro aqui, tá? No lugar de eu vir aqui Tampar com um pedaço de gesso Eu posso usar o curativo, tá? E também faz de conta Abrir aqui um quadrado aqui Na minha parede ou forro Eu posso com a mesma placa, tá pessoal? A mesma placa Sempre fica aqui a dica para vocês Marque o lado da placa Que aí fica mais fácil Para você depois colocar ela no lugar, né? Eu posso colocar um pedaço de perfil aqui, ó Um do lado Outro aqui do outro Parafusar a placa no lugar, né? E venho com a fita E com a massa Max Creel E fechei esse buraco Mas faz de conta Eu não quero É... Ter o trabalho de colocar perfil Então eu não tenho Essa habilidade Não tenho as ferramentas, né? Não tenho uma parafusadeira Não tenho uma tesoura E eu quero tampar esse buraco, tá? O que que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui, ó Vou pegar esse curativo aqui, né? Tá? O produto aqui Ele já vem com uma cola, tá pessoal? Tu vai soltar aqui, ó Ele tem uma cola aqui, ó Vai vir aqui, ó Colou aqui Show de bola Aí o que que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou pegar a minha massa Max Creel, tá? E aí por que que eu indico a Max Creel, pessoal? Porque nesse momento Não pode ser uma massa toda molenga Uma massa... É... Uma consistência ruim Porque senão não vai funcionar, tá? Tem que ser uma massa com a consistência boa, tá? Aí eu vou pegar aqui a minha Max Creel, tá? Sempre que eu abrir a massa, pessoal Eu vou dar uma mexida nela, tá? Isso é... Isso tem que ser feito, tá? Se você tiver na obra com o batedor de massa Você bate a massa Deixa ela descansar ali Por uns 10 minutos ali 15 minutos, tá? Depois tu usa a massa Mas ela tem que ter essa consistência, ó De não ficar escorrendo pela... Pela... Pela espátula Ou pela desempenadeira, tá? Então, coloquei aqui, ó A massa tem que ter essa consistência, tá? Tem que ser uma massa de qualidade Porque aquela massa que fica escorrendo Não funciona, tá? Aí eu vou vir aqui, pessoal, tá? Vou... Apliquei a primeira mão Vou esperar secar Depois venho e aplico uma segunda mão Tá ok? Deixa eu só dar uma puxadinha aí Pessoal Dá pra ver que Usando esses dois ingredientes aí Muito simples, né? Que é o... Que é o reparo da Adfor E a massa Max Creel Você consegue fazer um reparo Rapidamente na sua parede Ou no seu teto de drywall Sem precisar se preocupar De fazer parafusamento Tá ok? Fica essa dica aí Mais uma vez Nós indicamos a massa Max Creel Pra você É lojista Pra você Instalador de drywall Usar uma massa de qualidade Com bom preço É Max Creel Vou deixar o link da Max Creel Aqui embaixo Pra você poder visitar lá O site da Max Creel Um abraço pra você Que como eu É louco Por drywall O site da Max Creel É um abraço pra você Obrigado.